A China e os Estados Unidos retomaram negociações sobre armas nucleares, são negociações semi-oficiais. Isso porque há representantes, a gente inclusive, de setores privados, mas com alguma ligação com o governo dos Estados Unidos e, do outro lado, alguns especialistas e oficiais antigos do exército chinês. Em março, houve um encontro e agora aquilo que foi debatido vem a público. E essas conversações, segundo o organizador da parte dos Estados Unidos dessas conversações, o David Santoro, essas conversações, em março, e que continuam ocorrendo, levaram a uma espécie de garantia da China de que não usará armas nucleares contra Taiwan. E essa pergunta foi feita diretamente pelos representantes dos Estados Unidos. Eles queriam saber, vocês consideram a possibilidade de usarem armas nucleares contra Taiwan? E a resposta foi interessante. Os chineses disseram que não usarão. Até porque afirmaram também que não há a menor possibilidade de serem derrotados. E, portanto, bastam armas convencionais para uma incursão militar sobre Taiwan. E é interessante essa garantia, porque, na verdade, ela está condicionada à atitude dos Estados Unidos em relação à questão Taiwan. Porque, três meses depois, não houve qualquer confirmação do governo chinês. Do governo de Xi Jinping, dizendo sim, o que foi dito por especialistas chineses, por oficiais chineses, é a posição oficial do Estado chinês. E por que essa garantia não foi ainda ratificada? Porque cresce, muito rapidamente, o envolvimento dos Estados Unidos com Taiwan. E não o envolvimento político, que sempre houve, e mesmo militar, que sempre houve. Mas, o movimento, inclusive, da Marinha dos Estados Unidos, para posições que permitirão, se necessário, a atuação de embarcações dos Estados Unidos e de aviões dos Estados Unidos na defesa de Taiwan. Um porta-voz do Departamento de Estado disse a Reuters que as negociações poderiam ser benéficas, porque o Departamento de Estado não participou diretamente. Mas, claro, sabia que perguntas seriam feitas e gostou do que ouviu. Só que, ao mesmo tempo, a China deixa claro que Taiwan não é negociável. Não há a menor possibilidade de que a China mude sua posição a respeito de Taiwan. Inclusive, na semana passada, o governo chinês anunciou que a pena de morte pode ser a punição para aqueles que defenderem abertamente a independência de Taiwan. E a resposta da administração de Taiwan é interessante. E ela mostra um conceito que tem sido ignorado na abordagem do assunto. Inclusive no noticiário. Que parece entender que o que está em discussão é a independência de Taiwan. Sim, mas formalmente, e aí está a contradição, a ambiguidade da posição dos Estados Unidos, formalmente, a única discussão que existe desde 1949, não é se são dois países, mas, onde está o governo legítimo da única China? Em Pequim ou em Taipé? E, ao longo do tempo, os governos foram mudando de posição. Inclusive os Estados Unidos. Durante um tempo, qual era a posição dos Estados Unidos? O governo legítimo está em Taiwan. Governo legítimo de toda a China. Em Pequim estão usurpadores. Isso muda com a visita de Nixon à China. Nixon visita Mao Tse-tung, ou, como hoje prefere dizer, Zedong, para aproveitar o rompimento nas relações entre China e União Soviética. Traz a China, ainda que parcialmente, para a esfera de influência dos Estados Unidos, embora a China se autodeclarasse o tempo todo não alinhada, o que não é verdade. Como o Brasil se declarava alto, se declarava não alinhado, e não era verdade. O Brasil estava alinhado aos Estados Unidos, na Guerra Fria. Como a Índia se declarava não alinhada, e não era verdade. A Índia estava alinhada, principalmente no governo de Indira Gandhi, estava alinhada à União Soviética. O Paquistão se dizia não alinhado, mas estava alinhado aos Estados Unidos. O único país, de fato, não alinhado era a Iugoslávia, do Tito, que hoje nem existe mais. Aí estão Sérvia, Croácia, Eslovênia, Macedônia do Norte, Montenegro, Bósnia. A Iugoslávia era, de fato, não alinhada. Havia sido expulsa do como interno pelo Stalin, que acusava o título de revisionista, e havia mantido sua coerência econômica, política e ideológica, e, portanto, continuava sendo repudiada pelo Ocidente. A Iugoslávia era o único país não alinhado. Mas, o que aconteceu com a China, e vai ter um momento que nós vamos falar muito sobre a Revolução Chinesa e tudo o que ocorreu desde o 49, vamos deixar ali para o começo de outubro, aniversário da Revolução. Mas a China continuava dizendo Taiwan é uma província rebelde. E a China jamais abrirá mão de recuperá-la. ao mesmo tempo, surgiu a ideia de um país, dois sistemas. Ou seja, Taiwan continuaria com seu modelo econômico, sua estrutura jurídica, sua estrutura fabril, que é formidável, mas governada por Pequim. Só que os taiwaneses ficaram preocupados com o que aconteceu em Hong Kong. Porque, no caso de Hong Kong, havia um compromisso formal de que, por 50 anos, Hong Kong continuaria absolutamente autônoma. Tanto que, ainda hoje, você pega níveis de investimento, China e Hong Kong são tratados como países diferentes. Mas, na prática, não. a China rapidamente colocou sua bota em Hong Kong, passou a reprimir a oposição e, rapidamente, Hong Kong passou a ser administrada diretamente pela China, embora com um governador ou uma governadora de plantão. Os taiwaneses ficaram preocupados com isso. Disseram, a China não vai esperar 30, 40, há 50 anos. Não vai. Ela vai administrar Taiwan e as leis que valem para o continente valerão para a ilha. Então, Hong Kong deixou muitos assustados em Taiwan. mas, o atual governo de Taiwan não se preocupa com a questão de como seria a reintegração. Ele é um governo que fala em independência, mas, ao mesmo tempo, mantém a ideia de que a discussão é sobre onde está o governo legítimo da China. E o presidente Lai Xin Te, que já foi um defensor aberto, sem constrangimentos, da separação, chegando à presidência mais moderada. Então, a resposta dele à decisão chinesa de ameaçar com a morte defensores da independência foi dizer que os taiwaneses não devem se preocupar com as decisões do Partido Comunista Chinês. E, em outro momento da nota, ele diz Pequim, em nenhum momento ele diz a China ou o governo chinês, porque ele sabe que esse é o ponto central de qualquer discussão jurídica internacional. Em nenhum lugar do planeta e nem na ONU há admissão da discussão sobre duas Chinas, mas apenas onde está o governo legítimo da China. tanto que Taiwan tinha cadeira no Conselho de Segurança e foi removido de lá para que a cadeira fosse entregue a Pequim. Porque esse é o ponto. Só que no governo de Jimmy Carter houve a decisão de remover o acordo, revogá-lo, o acordo lá da década de 50, em razão da guerra na Coreia, inclusive os Estados Unidos estabeleceram esse acordo com Taiwan, de que qualquer ameaça chinesa levaria a uma intervenção dos Estados Unidos. Naquele momento era fácil dizer isso. Nos anos 60, continuou sendo fácil. A China é um país pobre, imenso, cheio de gente, mas pobre. Mas no governo de Jimmy Carter, ele remove essa posição. só que ela foi reestabelecida, foi reestabelecida pelo Congresso. Foi reestabelecida por um acordo bipartidário. E virou lei a necessidade de os Estados Unidos estarem prontos para protegerem militarmente Taiwan. Só que durante muito tempo o assunto caiu no esquecimento. a China não se preocupava. É bom lembrar que a China continental é o grande mercado de Taiwan para inúmeros produtos, inclusive tecnológicos. A relação comercial, o crescimento da China, o enriquecimento da China, o fato de que a China tornou-se superpoderosa economicamente, impulsionou muitos negócios em Taiwan, enriqueceu muita gente em Taiwan. E muita gente em Taiwan não quer saber de atritos, quer que as coisas continuem como estão. Mas, cresceu o movimento político em Taiwan pela independência. E aí, a China passou a ameaçar com suas forças armadas, dizendo ou Taiwan volta pacificamente por decisão própria ou usaremos poderio militar. não admitimos a independência de Taiwan, não admitimos que qualquer país trate Taiwan como uma nação independente. e os Estados Unidos negociam com Taiwan como muitos países, é claro, principalmente semicondutores, chips, mas os Estados Unidos vendem armas para Taiwan. E nos últimos dois anos houve um incremento de armamento ultramoderno, sofisticado e com alto poder de fogo para Taiwan. Aí, claro, vem o cinismo semântico, não, são armas de defesa. Esse conceito está superado. O Japão também está se armando e usando esse truque semântico, são armas de defesa. A OTAN entulhou a Ucrânia de armas, e usou esse truque, essa malandragem semântica. São armas de defesa. Esse conceito foi superado. Essas armas ditas de defesa são, ao mesmo tempo, armas de ataque, pelo seu alcance, pelo seu poder de destruição. A não ser, claro, quando você tem uma distância oceânica e aí você tem as armas intercontinentais, estratégicas. O que dá para chamar de defesa são os equipamentos antimísseis, mísseis terra-ar, ou seja, contra ataques aéreos, mas não o equipamento que está sendo entregue a Taiwan. a China vê tudo isso e, por isso, suspende, deixa no ar essa garantia que foi dada de não usar armas nucleares, dizendo, basicamente, o seguinte, nós não precisaremos. Com armas convencionais, a vitória é garantida. Se necessário, for usar armas, a China em 1960 ela deu garantias de que seu arsenal nuclear só seria usado como resposta. Jamais ela iniciaria um conflito nuclear, jamais ela usaria primeiro armas nucleares. Essa garantia dada em 1960, ainda antes da Revolução Cultural, essa garantia dada pelo Mao Tse Tung continua, permanece. E, de fato, não faria sentido a China usar armas nucleares contra Taiwan. Primeiro, que a radioatividade atingiria o continente. Os moradores da China continental estariam expostos. Segundo, a China não quer destruir Taiwan, a China quer governar Taiwan. Por que, então, a suspensão da confirmação dessa garantia? Porque a China enxerga a possibilidade de que a marinha dos Estados Unidos entre no confronto. Por isso, ela não diz não usaremos. É um recado para os Estados Unidos. e Taiwan está se tornando uma potencial iniciadora involuntária de um confronto militar aberto entre China e Estados Unidos. Involuntária. Involuntária. Iniciadora absolutamente involuntária. mas pode ser como a crise nos Balcãs e o atentado dos nacionalistas dos Balcãs foi a desculpa, foi a chama acesa para a Primeira Guerra Mundial que já estava desenhada. O confronto entre as potências coloniais já estava desenhado. Por isso, foi chamada de Guerra Imperialista. A crescente tensão entre China e Estados Unidos há muito atingiu níveis militares, não só comerciais, diplomáticos, geopolíticos, mas também militares. já houve incidentes que foram contornados. Porém, os Estados Unidos fazem a seguinte conta, a China tem cerca de 500 ogivas. É muita coisa? É. Só que é menos de um terço do arsenal nuclear da Rússia e menos de um terço do arsenal nuclear dos Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos fazem a seguinte projeção. Faltam seis anos pelas nossas contas para que a China dobre o seu arsenal. Chegue a mil hoje. e mais rapidamente cresce em intensidade, profundidade, a aliança China e Rússia. Ou seja, a China passa a contar numa guerra global, ela passa a contar com mais de 1.700 ogivas da Rússia. É uma rede de proteção inexpugnável, como os Estados Unidos, com as suas mais de 1.700 ogivas, são a, em tese, garantia de países que têm armas nucleares, mas que não seriam capazes de enfrentar uma superpotência nuclear, por causa da França, por causa da Grã-Bretanha. Então, os Estados Unidos fazem um cálculo, no Departamento de Defesa principalmente, há inclusive publicações de militares dos Estados Unidos, com o seguinte cálculo, a China em algum momento vai invadir Taiwan. Já que Taiwan não dá sinais de uma adesão voluntária à proposta chinesa, a China vai invadir. A dúvida não é se é quando hoje 500 ogivas daqui a seis anos serão mil, pelo menos mil, pelo crescimento do investimento chinês, não só nas suas forças armadas, mas particularmente no seu arsenal nuclear. Ora, se eles vão invadir, se daqui a seis anos eles terão o dobro de ogivas, pelo menos, e se é cada vez maior o envolvimento de Moscou e Pequim numa aliança mútua, inclusive de autodefesa e de autoproteção e de proteção mútua e de defesa mútua, talvez seja interessante, ponderam esses oficiais americanos, acelerar a crise em Taiwan, enquanto é possível ter alguma vantagem militar. Isso potencializa essa condição involuntária de Taiwan de ser iniciadora de um confronto entre China e Estados Unidos. e nesse aspecto o novo governo de Taiwan ele pode também voluntariamente acelerar a crise e essa preocupação começa a ser observada e sentida em Taiwan. porque para os taiwaneses não é uma questão de disputas estratégicas, de risco de um confronto global, é a vida deles. É a vida deles. E o envolvimento dos Estados Unidos pode fazer com que não seja uma ação de ocupação pura e simplesmente, mas um ataque com efeitos devastadores mesmo para o país tão bem armado quanto o Taiwan, meu caro Ronald de Mendes.